Eu falo só uma coisa aqui, verdade. Quem que vira a cara para o palácio, para ir buscar apoio, para destruir o PRS, irá ficar para o caminho. Tudo quem vai buscar a arma, não vão dizer socorro, para vir destruir o PRS, irá ficar para o caminho. E ele é um homem que não é profissional de demanda. Não é papel porque mexe com o PRS forte. Mexe com o PRS no clima forte. É como a natureza livre de Ribeiro para manter seu progresso. Esse é o primeiro candidato para ter sua opinião dentro do partido. Um aspecto fundamental, você vê, Porque quem é que vai conseguir, para conseguir comprar, entrar no caminho. Para ficar a pessoa em que a gente vai conseguiria poder ajudar, Porque eles têm, se tem que comprar um caminho para ter sua opinião. Porque a gente vai criando energia, quando a gente fica pobre e inexerível. Há que vai correr durante três, quatro anos de mandato. A população precisa perceber o que há. O que por que o PRS, o que é a PUR, o que é o que é a Madem, o que é o presidente de Sissotó e o Lá. E não chegaria aqui na papel, para elucidar a gente, para saber o que tem. E que é dinheiro para uma fase política? A menina não sabe falar de dinheiro, e não justificar de governar dinheiro. Dinheiro que se socorro, que é tão coberto de qualquer maneira. Que é tão coberto de qualquer maneira. É como nós somos juízes, nós somos procuradoras de república, atenção. Mas de todas as instâncias judiciais, portanto é, para tomar as atenções. PRS é como partido violento, ocupa papel mil vezes. E a nós que se segurou, não poderá partir, para não existir violência na Guiné-Bissau. Mas, se a violência vem ao ioró, o castro. E com os juízes, que dava dinheiro. Não poderá ser divulgados, para tomar dinheiro. Não deles oz. Não deles oz. E esse sistema judicial que não tem, é. Se é que foi sentido, para fazer trabalho, para defender a inteligente, de que que o povo não iria vestir, era que tinha que ser uma guerra civil. Era que tinha que ser uma guerra civil. E bom, o colaborador já mantém só nesses aspectos, porque o que é que se socorre a fazer? E acabou.